Música Feira do Prémio de Montalegre 2014 foi mais um certame com a marca da Autarquia Barrosá como já tem vindo a acontecer nas últimas décadas muitas cabeças de gado a concurso muitos entusiastas e curiosos presentes para desfrutarem da beleza impar destes animais os bois de raça Barrosá estiveram no seu auge com uma forte representação do Conselho de Montalegre como não se via há muito tempo foi por muitos apontado a tristeza por ver que os principais prémios foram para o Minho mas também o aumento de animais do Conselho de Montalegre leva a organização a encarar o futuro com otimismo sobre este certame o público mostrou satisfeito e lembram que esta é uma das mais bonitas tradições do antigamente Então o que é que lhes está a parecer este concurso deste ano? Ora bem, o prémio está a parecer bem Está bem, tem muito gado tem bons novilhos, tem boas vacas, tem bons touros tem bogado Estou gostando muito Isto é uma tradição antiga, já muito antiga sou a pena que as vacas do Associa de Montalegre são minhotas Os aficionados gostaram dos exemplares que vieram ao concurso e aprovaram os vencedores mas lamentaram os muitos prémios que fugiram para o Minho É bem feito esse senhor e também o primeiro prémio foi bem dado e o segundo está tudo bem nisto É sim, é sim, os prémios acho que estão bem dados a quem merece Havia sido aqui, mas o povo daqui, não sei se não quer se como é, se os proibiram de trabalhar nisto olha, é uma miséria, é uma vergonha O povo daqui tem terrenos, tem lameiros, tem tudo e tem que vir as vacas lá debaixo do Minho para aqui tirar os prémios Leva o dinheirinho daqui lá para baixo, meu amigo Leva os prémios todos É verdade, claro Também traz os animais que tem que levar o dinheiro, não é? Já houve mais aqui que eu já que estive 10 dias nas posições Sobre a escolha de outras raças em substituição da raça Barrusá por parte dos produtores locais muitos têm opinião Havia os agricultores, eles queriam subsídios deram subsídios no gado, foi-se embora ainda foi pior dar os subsídios porque enganou muita gente muita gente pintasse os subsídios e não quiseram mais trabalhar Ah, o subsídio dá e não dá nada, não dá nada e perdeu-se o gado que aqui havia, era vitelos era bois, era vacas, agora não há nada temos que andar assim a ver o que é dos outros Para os agricultores a dedicarem-se mais ao gado Barrosão dedicarem-se a terem mais gado Barroso porque há uma coisa que produz menos em carnes que o outro gado mas havíamos necessário adaptar mais ao gado Barroso Olhar mais por isso, dar-me mais uma ajuda para cá também eu tinha uma, tive que apontar ao fim e ao cabo as crias são pequenas é possível quase 6 ou 7 meses para dar tanto como uma de 4 deste gado eu para mim havia mostrado mais subsídio do gado Barroso Um gado mais miúdo, os vitelos ficam mais pequenos não criam tanto peso como o gado Cruzado e mesmo o amigo Se tivessem mais um subsídiozinho, que antes tinham, pois cortaram-no talvez aqui em Barroso houvesse mais gado Barroso assim não, assim cortaram o subsídio e o pessoal vai para aquele gado que dá mais lucro Eles aqui querem vir na carteira, vendem no feno e o gado onde há aí é escravo O feno vai a casa tudo lá para baixo para que eu saia das espafas e Guimarães e tudo Eles aqui botam para os campos, mas não penso como nós lá Para os responsáveis pelo Sertama, a Feira do Prémio de 2014 foi um sucesso por vários motivos Orlando Alves demonstrou a sua satisfação pelo Sertama e por tudo o que representa O balanço é sempre positivo Se não for por outra razão, é pela circunstância de se poder congregar à volta do concurso todos aqueles que tiveram que sair, abandonar o país e foram para o estrangeiro e que estão aqui a reviver tempos idos Estão aqui a matar saudades da forte ligação que ao fim e ao cabo a todos os nossos imigrados da forte relação que todos eles souberam ter e manter com os animais e particularmente com os animais de raça Barrosã que dão efetivamente o melhor cartaz ou o melhor filme ou a melhor fotografia que se possa ter quando de gado vácuo estejamos a falar É um balanço excelente, tivemos aqui pela primeira vez e durante os últimos anos classes em que a maioria dos animais era procedente do Conselho de Montalegre São animais, por exemplo, nos mamotos Vê-se que a juventude começa a aderir a este tipo de eventos Isso deixa-nos felizes, deixa-nos contentes Deixamos ser ultrapassados pelos minhotos E acho que é lindo ver este certame, esta exibição ornamentada com animais daqui procedentes Porque nos últimos anos a maioria dos prémios iam para o Minho e já começamos a ter primeiros prémios da geral que são de animais concelhios e isso é muito bom Sou secretário técnico da Raça Barrosã portanto desde 1980 vim a todos os concursos desde 1980 até hoje vim a todos os concursos Este concurso foi um concurso de elevado nível técnico com os melhores exemplares da Raça Barrosã já com bastante, com muita gente aqui de Montalegre também a participar com primeiros prémios também para Montalegre portanto correu lindamente, como viu sem problemas absolutamente nenhuns e portanto tendo de facto os melhores exemplares se podia dizer que foi o melhor concurso dos últimos anos O importante número de participantes e o aumento de participantes do Alto Barroso berço destes animais foi assinalado pela organização Para José Leite, presidente do Júri o facto dos prémios serem arrebatados por produtores de áreas fora de Montalegre é uma operação de cosmética pois a origem destes animais continua a ser o Barroso Isto é uma raça que tem o seu celular aqui nesta região hoje esse celular deslocou-se um bocadinho está mais no Baixo Barroso mas tem muitos animais, tem bons animais e a maioria dos primeiros prémios que aqui estão são oriundos, vão daqui, são vendidos para o Minho e depois no Minho são recriados, são engordados, etc são penteados, são lavados, são embelezados e depois vem aqui este concurso e ganham os primeiros prémios mas a origem está cá no Barroso O Alto Barroso, não sei se por vergonha, se por receio mas também já começam a aparecer animais do Alto Barroso nomeadamente aqui de Arcos e Montalegre já apareceram, mas a maioria é o Baixo Barroso são pessoas mais orgulhosas nesta raça e é uma raça também que se adapta melhor às zonas de montanha, às zonas de clive o Alto Barroso é uma zona de plano alto propriamente dita e digamos, adapta-se a raças, digamos, mais industriais raças consideradas mais recentes e nobres na produção de carne daí a razão pela qual os minhotos trazem estes animais de raça é uma raça antiga, uma raça mais adaptável às encostas às bordas da estrada, às baletas, como qualquer coisa é um animal pouco exigente na alimentação é um animal mais adaptável a pastos que não são tão abundantes como a zona do plano alto do Barrosão Um concurso muito participado com muito bons exemplares eles estão agora aqui a passar junto a nós e de facto quem nunca tenha visto uma espécie destas e que chegue aqui e veja esta concentração de gado da raça Barrosé fica logo é uma espécie de paixão à primeira vista, penso eu é um gado que inclusive até tem a vantagem de não trair como infelizmente aconteceu a semana passada aqui com o conterrâneo nosso que foi barbaramente e injustamente atrocidado por um animal fez-se aquilo que culturalmente temos que fazer cumpriu-se a tradição Domingos Moura, médico veterinário municipal deixa patente que os prémios aos vencedores são só por si um bom incentivo no caso de um prémio na geral e concedio são 275 euros o que segundo o próprio é um dia bem ganho Já damos bastantes incentivos as pessoas não sei o que é que querem só se querem que a gente ande com elas ao colo já lhe damos bons prémios há um prémio suplementar para os animais conselhios pronto, as pessoas por vezes falam não têm informação atualizada e muitas das vezes falam mesmo sem saber nós além dos prémios gerais atribuímos até ao terceiro lugar prémios conselhios isso já é bom uma pessoa que ganha um primeiro prémio por exemplo nos touros e nas vacas recebe 200 euros mais taça primeiro prémio na geral e conselhio recebe 275 euros eu acho que é um dia bem ganho o que mais incentivos quer que andem com ele ao colo não acho que isso já começa a parecer mal eu desafiava era as pessoas era apresentarem-se vestidas com dignamente fazer deste certame uma mudura humana bonita e que seguissem o exemplo do médico veterinário municipal basta ver e copiar mais nada não é preciso puxar mais pela cabeça mais animais muito mais animais e é preciso também fazer aqui um bocadinho de justiça dizer que este concurso é um dos melhores concursos é um concurso portanto que é a Câmara Municipal que patrocina este concurso em que tem de facto um elenco portanto em que ele é portanto com o Sr. João Ribeiro a comandar estas pessoas facto extraordinário quer na organização em que aqui os agricultores não há ninguém aqui que por assim dizer que levante problemas toda a gente é bem atendida toda a gente vai daqui contente e os prémios também são um bocadinho melhores que nos outros lados portanto parabéns à Câmara Municipal parabéns ao João Ribeiro e parabéns a todas as pessoas que colaboraram é de facto um concurso de elevado nível técnico e muito bom como sempre Montalegre nos habituou os produtores premiados mostraram a sua satisfação por ganhar e participar neste prémio que é uma tradição a preservar o Sr. José Carvalho da Silva de Guimarães acaba de ganhar aqui o concurso na classe de bois não é? é sim senhor e então vai daqui satisfeito? vou sim acha que foi justo? foi sim senhor este animal este boi já ganhou outros prémios? é todos é em todos os lados é em todos os lados onde vai? é sim que concurso é que já ganhou este ano? ganhei em Botecas ganhei em Lama Longa ganhei em muitos lados Guimarães bastante já também já lhe ofereceram algum dinheiro por ele? há 3 anos ofereceram-me 5 mil euros por ele 5 mil euros e não vendeu o animal? é também um gosto ter um animal destes? é gosto isto lucro não dá prejuízo no fim mas é um gosto o bolso extremamente satisfeito gosto muito de participar nestes concursos participo desde miúdo é tradição da minha casa agrícola e pronto eu hei de continuar a fazê-lo apesar da minha atividade não ser só esta mas de qualquer das formas com certeza que o continuarei a fazer e vou muito contente porque para além de tudo levo dois primeiros prémios o Dentes que é um novilho excelente dava muito dinheiro já há algum tempo e a novilha que ficará em primeiro lugar que eu fui comprar também para hoje poder aqui concorrer qual é o segredo do ter bom gado você normalmente ganha sempre prémios aqui na feira do prémio de Montalegre o ter bom gado é no meio de 60 animais que tenho procurar arranjar as melhores como é que é as melhores castas no fundo é um bocado por aí não é procurar ter dos melhores exemplares exemplares ir tirando as melhores crias e fazer uma seleção é assim que se faz tem um rebanho de gado em condições e no meio desse rebanho tem algumas para poder concorrer normalmente nos outros concursos este animal tem ficado sempre em primeiro lugar desde vitela normalmente pronto já tive animais já tive cerca de 20 animais agora só tenho meses a deles infelizmente é complicado esta criação desses animais e é isso isto é um bicho paixão é tudo misturado mas é assim não há muito bagar temos outras profissões que tem que ser obrigatoriamente porque em relação a isto não dá lucros nenhuns não tiramos lucros nenhuns neste mandamos neste mesmo só paixão correu bem é uns prémios do conselho e acho que o pessoal do conselho havia de aderir mais bem mais gente se calhar não levava tantos há mais gente do domínio não é? exato o pessoal aqui não liga tanto a isso mas acho que já até pior já estou a ver mais gente do conselho de Montalegre a aderir a estes prémios e acho que é bom António quero destacar algum animal que trouxe hoje aqui à feira do prémio de Montalegre sim tenho aqui uma moto que ficou em segundo lugar tinha ficado em primeiro em boticas agora aqui ficou em segundo acho que é um animal segundo o que eu ouço dos doutores de frente é o animal mais bonito que anda aí tirei quatro prémios tirei um primeiro conselheiro e dois segundos conselheiros tem que participar para fazermos esta festa que é uma festa muito bonita e é um concurso muito bonito tínhamos a beira de 80 cabeças de gado muito gado muito participado e está tudo a correr bem aqui da vila de Montalegre que não houve muitos aqui na vila só sou eu não há mais ninguém a não ser de forral e de salto e há alguns saltos e forral mas ninguém porque é que aqui na vila de Montalegre não há mais gente aqui a concorrer porque aqui não há gado barrasão é só eu que tenho tudo gado cruzado por isso não há gado barrasão ninguém aposta muito no barrasão não apostam porque dá pouco lucro as crias são pequeninas e por isso que preferem o gado cruzado que dá o dobro dos quilos na sua opinião o que é que era preciso fazer para que as pessoas apostassem mais no barrasão no gado barrasão sei lá dá mais subsítios ao barrasão para compensar caso contrário não é fácil é trabalhar para a cacê praticamente é mais por gosto António? é por gosto exatamente eu tenho o gosto do gado barrasão tanto nos bois como nas vacas e no bilho gosto do gado barrasão e é um gosto que tenho cá comigo não largo tenho gosto nem todas calho bem mas calhou calhou hoje correu bem correu sim senhor correu e acha que o júri foi justo ao longo deste concurso? hoje foi já tenho errado mas hoje não errou hoje não errou porquê? hoje no lugar delas mas ao menos sai daqui satisfeito de monta-lá? saio saio e vai este ano ainda vai a mais concursos? é já salto é todos os cantos o gero saltos e ferral e cabeceiras de baixo que é a minha terra e se calhar ponto de lima e lá para baixo o melicão e um primeiro prémio nos mamotos e um segundo prémio nas novilhas com o segundo desfecho portanto era isso que estava à espera inicialmente eram estas as perspetivas para o concurso? sim 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 tanto na novilha como no novilho eram estas as perspetivas sim foi correta a decisão do júri saio daqui satisfeito? sim 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 e acho aqui é que devia haver mais gente do concelho principalmente aqui do Alto Barroso a concorrer que está aprovado como eu hoje aqui consegui tirar um primeiro prémio como o Zé Manuel de Paredes conseguiu tirar um primeiro prémio se houver mais gente a concorrer mais primeiros prémios ficam aqui no nosso concelho por exemplo aqui de Montalag só há um produtor aqui da vila de Montalag o senhor António Moraes exatamente e já houvei 4, 5 anos que só cheguei a andar eu e ao meu pai a representar a minha tia só nós é que concorríamos o gado barrosal também não é muito lucrativo o problema é esse não é? mas neste caso os concursos nem é questão de ser lucrativo porque eu também eu sou estudante universitário também não estou em casa mas tenho tenho mais gado gado cruzado como há aqui por cima mas tenho sempre uma ou duas cabeças para concorrer porque acho que é uma tradição que se deve manter como se deve manter as cigas de bois deve-se manter os concursos porque o concurso acho que é uma coisa bonita uma tradição e que se deve manter que além de ser bonito é uma tradição da terra leva um primeiro lugar já no passado levou-o em como uma moto este ano leva-o como com o primeiro desfecho e é bom sabermos que é reconhecido publicamente era isto que estava à espera? era sem dúvida nenhuma já ganhou este animal mais prémios? cerca de 22 ou 23 primeiros lugares em como uma moto em como com o primeiro desfecho portanto é um animal que já lhe deu muitas alegrias hoje mais uma hoje mais uma muito bendito Orlando Alves deixa ainda a indicação da realização de um prémio na próxima edição da semana do Barrosão em Salto é exclusivo para os produtores regionais como forma de incentivo ao aumento da produção da raça estamos com o segundo concurso pecuário a seguir vem Salto depois vem que já na próxima semana depois virá a ferral e no próximo ano na semana do Barrosão iremos implementar em Salto o concurso direcionado exclusivamente só para o gado do Conselho portanto ficam já aqui os nossos conterrâneos criadores de gado os Barrosões criadores de gado ficam já aqui convidados a direcionar um pouco mais as suas atenções e os seus afetos e se calhar também uma melhor alimentação para os seus animais mais uma forma também de apoiar as nossas gentes e esse será de todos também o prémio para mim mais interessante e de implementar porquanto tenho a certeza que todo o dinheiro ficará no nosso Conselho não é que me inquiete ou considere que é mal dado o dinheiro que vai daqui para fora mas a verdade é que há sempre esta pontinha de bairrismo que também temos que pôr em tudo ficamos sempre mais satisfeitos se forem os nossos a ganhar e portanto no próximo ano vamos direcionar um concurso só para os nossos para que sejam todos os nossos a ficar satisfeitos e a ganhar Feira do Prémio de Montalegre na segunda quinta-feira do mês de agosto mais um certame com a marca da Autarquia de Montalegre muita participação com animais não só do Conselho mas de Conselhos Vizinhos marcada pela positiva tanto dos participantes como das centenas de curiosos que se fizeram deslocar para apreciar beleza incomparável e única destes animais destacando-se a novidade de que na próxima edição da Semana do Barrosão em Salto os criadores do Conselho de Montalegre terão um concurso só com a participação exclusiva de animais do Conselho pretendendo-se com esta medida incentivar a criação do gado barrosão na região de origem do Conselho